Boa noite meus amigos, a paz de Jesus o Mestre Supremo esteja em nossos corações. Os Saduceus constituíam ao tempo de Jesus uma casta de intelectuais com ideias muito particulares a respeito de religião. Os Saduceus admitiam a existência de Deus, mas não aceitavam a sobrevivência da alma humana, algo realmente inusitado, já que normalmente essas duas crenças estão associadas. Assim como acontecia com os fariseus, os Saduceus implicavam com Jesus e não perdiam oportunidade de causar-lhe embaraços com perguntas impertinentes. Tal aconteceu certa feita quando um Saduceu aproximou-se de Jesus e disse-lhe Se um homem casado morrer sem deixar descendência, o seu irmão deverá casar-se com a viúva. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O seu irmão casou-se com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O terceiro irmão casou-se e aconteceu a mesma coisa. E o quarto, o quinto, enfim, os sete irmãos, diz o Saduceu, foram casados com a mesma mulher. E que mulher, hein? Na vida espiritual, pergunta o Saduceu, quem ficará com aquela mulher? Qual dos sete irmãos? Bem, para entendermos bem a pergunta do Saduceu, é preciso levar em consideração a questão do levirato. Um costume judeu, quase que uma lei, segundo o qual, se um homem casado morresse sem deixar descendência, o seu irmão deveria casar-se com a viúva para ter filhos com ela. Poderia não ser uma boa opção para o cunhado. E se ela fosse mais velha, de parcas, virtudes e fartos defeitos, mas mesmo assim ele teria que se casar. Se recusasse, ela o levaria aos anciãos. E ali lhe seria reiterado que cumprisse com o seu dever. Se ele insistisse na recusa, ela se aproximaria dele, tiraria os seus sapatos, as suas sandálias, cuspiria no seu rosto e a sua casa ficaria sendo a casa do descalçado. Diríamos a casa do desgraçado, não? Caíra em desgraça, tudo naturalmente uma questão de ponto de vista. Para ele, talvez, que a verdadeira desgraça estivesse naquele casamento indesejado. O levirato fazia parte das necessidades do povo judeu. Por incrível que pareça, era uma questão de necessidade. O país era pequeno, população pequena. País frequentemente invadido por povos vizinhos. Então havia a necessidade de que a população crescesse, que nascessem muitos homens guerreiros para defender o país. As mulheres deveriam ter muitos filhos, de preferência homens. A mulher estéreo ficava numa situação embaraçosa. O marido poderia simplesmente dar-lhe carta de divórcio, dispensando-a como quem dispensa uma serviçal doméstica, sem pagar direitos trabalhistas. E poderia ainda constrangê-la a coabitar com outra mulher debaixo do mesmo teto. Hoje, a questão do levirato está superada para alívio de cunhados ameaçados. Concebe-se hoje que o casamento, ele não pode atender aos interesses do Estado, e sim, às razões do coração. Mas a pergunta foi feita a Jesus. Com quem ficará aquela mulher que foi casada com sete irmãos? Diz Jesus, Interessante, muito interessante essa resposta de Jesus. Ele está se reportando àqueles que não podem mais morrer. Como pode ser isso? E como imaginar aqueles que morrem mais de uma vez? Se não podem mais morrer, é porque há os que morrem mais de uma vez. E como que nós podemos explicar essa história de morrer mais de uma vez? Simples? Na reencarnação. Nascemos e morremos. Renascemos e remorremos. Reencarnamos e desencarnamos indefinidamente. Até atingirmos um estágio de evolução que nos habilite a viver em altos planos do infinito. Os que lá vivem não se ligam a alguém na experiência do amor romântico, nem a alguns na experiência do amor família. Ligam-se a toda a criação na divina experiência do amor universal. Seu lar, o universo, a sua família, todos os filhos de Deus. Até que atinjamos esse estágio elevado de pureza espiritual, de angelitude, haveremos de experimentar o fenômeno da morte muitas vezes. Haveremos de nascer e morrer, renascer e remorrer, reencarnar e desencarnar indefinidamente. Para nós, outros espíritos ainda sujeitos à experiência da morte, fica a pergunta, com quem ficará aquele homem que foi casado com sete mulheres ou aquela mulher que se casou com sete homens? Bem, vamos considerar, em princípio, que ninguém casa-se sete vezes por morte do cônjuge, a não ser no conto famoso de Charles Perrault, o barbazú, que matou seis esposas e pretendia matar a sétima quando foi morto pelos irmãos dela. Normalmente, as pessoas agem de forma mais civilizada. O casamento pode converter-se num campo de batalha. Não raro marido e mulher podem desejar, com toda a força de sua alma, que o outro vá para o diabo que o carregue. Mas não chegam a cometer o cônjuge-icídio. Matam o casamento e partem decididos para outra experiência em comum, o que de resto acontece com muita frequência nos tempos atuais, de liberdade sexual confundida com libertinagem, de casamentos apressados e separações aprazadas. Podemos até estabelecer uma sequência de motivações para esses casamentos que vão se alongando. O indivíduo casa-se pela primeira vez. É o triunfo do amor sobre a inconsequência. Não. É a demonstração da seriedade da relação. Ficaremos juntos para sempre. Felizes até que a morte nos separe. Demonstração de confiança que um deposita no outro e que deposita naquele relacionamento. Estaremos juntos para sempre. Felizes até que a morte nos separe. Não dá certo. Brigas, discussões, desentendimentos separam-se. A culpa é sempre do outro. O indivíduo casa-se pela segunda vez. É o triunfo da esperança sobre a experiência. Ah, outra vez não deu certo, foi uma porcaria, mas dessa vez vai dar certo. Viveremos juntos para sempre. Felizes até que a morte nos separe. Não dá certo. Brigas, discussões, desentendimentos separam-se. A culpa é sempre do outro. Daí o indivíduo casa-se pela terceira vez. É o triunfo da persistência sobre a incompetência. Não, dessa vez vai dar certo. Viveremos juntos para sempre. Felizes até que a morte nos separe. Não dá certo. Brigas, discussões, desentendimentos separam-se. Dessa feita, ele já não pode culpar o outro. A culpa é dele, a sua incapacidade de conviver, de assumir compromissos numa relação em comum. E onde vai ficar? Esse cidadão que casou-se três vezes. Com quem ficará esse homem? Não vai ficar com ninguém. Fará um estágio depurador no umbral. O purgatório espírita. Onde terá a oportunidade de meditar um pouco sobre a sua incompetência, a sua incapacidade de conviver no lar. E quando o casamento dá certo? E quando o homem tem... A primeira esposa vive muito bem com ela. E de repente ela vem a falecer. Casa-se pela segunda vez. Vive muito bem com a esposa, admiravelmente bem. E ela falece. E ele casa-se pela terceira vez. E vive muito bem com a esposa. E daí? Quando todos estiverem do outro lado, com quem vai ficar aquele homem? Ele viveu bem com as três esposas. Ficará com aquela em relação a qual tem a maior afinidade. Desde que ambos se habilitem a viver no mesmo plano. Tem esse detalhe. Porque aqui na Terra nós temos espíritos de diferentes graus evolutivos envolvidos na experiência do amor. Essa poção mágica que consegue misturar vinagre com azeite. Mas no plano espiritual isso não existe. Vão ficar juntos aqueles que estiverem realmente afinizados. O ideal de morarem juntos em nosso lar, a Shangri-La Espírita, onde todos são felizes para sempre, só será alcançado por casais que se afinizaram, que olharam na mesma direção, que cultivaram os mesmos ideais, que fizeram o melhor. E aqui não valem as aparências. Porque há muitos casamentos que aparentemente estão bem. Mas escondem fundas divergências. Como por exemplo aqueles casamentos orientados pelo machismo. Onde o homem é o dono da verdade e a mulher é escrava submissa. Onde um sempre manda e o outro sempre obedece, é possível uma convivência regular, sem maiores problemas. Embora em regime de quartel. Isso é um quartel. Não tem nada a ver com um lar. A propósito, vale lembrar a experiência daquele fazendeiro que dizia viver um casamento muito feliz com a esposa, sem brigas, sem discussões, na mais perfeita harmonia. Uma ideia que certamente não era compartilhada pela esposa, já que se tratava de um machista incorrigível. Desses que fazem e acontecem. Dono da verdade. Tirando o doméstico. E quando perguntavam ao fazendeiro qual o segredo da harmonia conjugal no seu casamento, ele contava a sua própria experiência. Bom, quando nós nos casamos, logo após a festança, montamos em meu cavalo e partimos para a lua de mel, lá pelas tantas, o cavalo trupicou. E eu falei primeira vez. E continuamos a viagem. Mais um pouco e o cavalo trupicou novamente. E eu disse segunda vez. Mais um pouco e o cavalo tornou a trupicar. E eu falei terceira vez. Ato contínuo, apiei, fiz a minha esposa apiar, passei a mão numa espingarda, deu um tiro na cabeça do animal que caiu estrebuchando. Minha esposa ficou indignada. Onde já se viu uma coisa dessas? Matar o pobre animal só porque ele trupicou três vezes? Você é um homem desalmado, um homem cruel, não me conformo? Deixei que ela falasse à vontade extravasando a sua indignação. Depois olhei bem fundo nos seus olhos e falei firme. Primeira vez. E nunca mais tivemos uma discussão. Se alguém estiver animado com essa ideia do fazendeiro, é bom levar em consideração que nos tempos atuais de feminismo militante, essa ideia não funciona. Se o marido falar assim com a esposa, é bem provável que ela tire primeiro. E no outro dia me perguntaram com quem ficaria o fazendeiro se ele houvesse se casado três vezes. Eu respondi que provavelmente ficasse com os seus cavalos, já que o seu comportamento estava mais para o equino do que para o humano. E há uma coisa importante que nós devemos levar em consideração. A questão das barreiras vibratórias. Isso é muito importante em se tratando dessa ideia de ficar junto lá no mundo espiritual. Uma senhora foi casada com um homem truculento, machista, incorrigível, dono da verdade, tirano doméstico, cinco filhos, ela uma mulher muito humilde, toreava o marido o tempo todo procurando viver em harmonia, viver em paz, pensando inclusive na segurança, na felicidade dos filhos. Foi uma heroína doméstica. Quando ela desencarnou, ela foi imediatamente atendida por mentores espirituais, levada para uma comunidade do mundo espiritual, secou-se de gente amiga, familiares desencarnados, ficou muito feliz. e assim passou-se algum tempo. Até que ela teve uma notícia que a deixou muito preocupada. Ela ficou sabendo que o marido estava para desencarnar. E conversando com uma amiga, ela falou, pois é, fulano, eu estou preocupadíssima, porque o fulano está para desencarnar e agora eu vou ter que conviver com ele novamente aqui no mundo espiritual. E a amiga, bem mais traquejada, compreendendo melhor esses problemas de alentúmulo, virou-se para ela e falou, tolinha, você está preocupada à toa, minha filha, você esqueceu-se das barreiras vibratórias? O seu marido não tem condição nenhuma de vir morar aqui, o padrão vibratório dele é muito baixo, ele jamais chegará aqui, ele vai fazer um estágio depurador no umbral e depois retornará à reencarnação. Daí a senhora suspirou, aliviada, a abençoadas barreiras vibratórias. Num de seus célebres diálogos, O Banquete, Platão reporta-se a uma curiosa alegoria relacionada com o amor. Conta a ele que no começo da vida no mundo, a Terra era habitada por insólitos seres andrógenos de duas cabeças e dois pares de braços e pernas. Por terem desafiado os deuses, eles foram divididos ao meio, separados e desde então essas duas metades, uma masculina e outra feminina, anseiam por se reencontrar para restabelecer a unidade perdida. Sob o ponto de vista emocional e biológico, o homem e a mulher são realmente duas partes que se completam, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade, a energia e a doçura. Esse encaixe idealizado lembra a teoria das almas gêmeas, espíritos que foram criados juntos e anseiam se reencontrar aqui na Terra para uma união perfeita, uma felicidade sem fim. Daí uma expressão que usa-se muito no casamento, as pessoas falam minha cara metade ou metade cara quando a esposa gasta demais. Principalmente os jovens iniciantes na arte de amar anseiam por encontrar a sua alma gêmea, tecendo ternos anelos de uma união perfeita, de uma felicidade sem fim. Quase todos encontram o seu par. raros concretizam suas aspirações. Arrefecendo a paixão terminada a lua de mel, quando os cônjuges começam a enfrentar as dificuldades do dia a dia, os problemas com filhos, finanças, economia doméstica e sobretudo a dificuldade de entendimento entre duas pessoas que são biológica e emocionalmente diferentes, eis que os cônjuges começam a desconfiar que o encaixe não está bem ajustado e que a alma gêmea está se convertendo numa lamentável algema, presos que se sentem a uma ligação que já não lhes satisfaz. Muitos rompem os grilhões e partem decididos à procura da sua alma gêmea e encontram novas algemas em frustrações que se sucedem, gerando sofrimento principalmente para os filhos, as vítimas indefesas dessas uniões instáveis. Daí costumasse dizer que o casamento é como um castelo cercado de inimigos. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. e no meio espírita costumamos dizer que casamento é uma espécie de karma, uma cruz a ser carregada até o calvário de redenção. É o pensamento de muita gente que vive desajustadamente no casamento. Não é o meu karma, vou cumprir o meu karma e por aí vai. Mas é um engano, é uma ideia totalmente equivocada. Casamento não é karma, casamento é ficha de matrícula na escola do lar, onde fazemos o aprendizado maior da nossa vida. Aprendemos a mudar de pessoa na conjugação do verbo de nossas ações. Pessoa do singular eu quero, eu posso, eu faço para a primeira do plural nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Essa é a grande transformação. Nós somos eminentemente egoístas. O homem é um ser egocêntrico. Tudo gira em torno dos seus interesses. Então no casamento com o cônjuge, os filhos, a família formada, nós somos chamados a mudar. Mudar de concepção, mudar de pessoa na conjugação do verbo de nossas ações. Eu não posso pensar em eu, somos nós. Não é eu faço, eu posso, eu aconteço, não, nós podemos, nós fazemos, nós acontecemos. E a primeira lição básica que nós temos que aprender para o casamento dar certo é que nós estamos juntos para nos amarmos, não para nos amassarmos. Quando as pessoas não entendem esse princípio básico, o casamento não irá bem. As pessoas podem viver juntas o tempo todo, mas não se realizam no casamento e nem cumprem aquilo que o casamento representa. a propósito, vale lembrar a experiência de dona Flausina, senhora espírita, mãe de três filhos, avó de oito netos, dedicada ao espiritismo, médium, trabalhadora no campo do bem, saúde estável, situação financeira boa, enfim, ela tinha tudo para ser uma mulher realizada e feliz não fosse um pequeno problema na sua vida. Gumercindo, o seu marido, havia entre eles latente um desentendimento que se manifestava com frequência em brigas homéricas. Não que o Gumercindo fosse uma pessoa, ele era até um homem bom, cumpridor de seus deveres, honesto, cuidava bem da família, amava a família, mas era um homem rabugento, antissocial, desses que escondem a vassoura atrás da porta quando vem visita, para visita ir embora logo. E isso deixava Dona Flausina possessa, porque ela era uma mulher alegre, sociável, gostava de receber visitas, de conversar, aquilo para ela era o fim. Ah, meu Deus, meu Deus, reclamava Dona Flausina, somente o espiritismo me dá forças para suportar o Gumercindo. Hei de ficar com ele até o final de nossos dias, hei de cumprir o meu carma, mas quando nós morremos, eu não quero nunca mais vê-lo na minha frente. Se ele for morar no Polo Norte, eu vou para o Polo Sul. e assim foi durante 48 anos de desavenças conjugais. Quando Dona Flausina desencarnou, em face de seus méritos, ela foi muito bem recebida pela espiritualidade. Uma mulher de valor, trabalhou muito, cuidou bem da família, foi realmente uma senhora extraordinária. Foi muito bem recebida, logo se instalou numa comunidade do mundo espiritual e tinha tudo para ser feliz, mas ela não estava feliz. Havia uma certa ansiedade, uma inquietação que ela não sabia explicar porquê. Alguma coisa não estava andando certo. E ela ficou sabendo o que era quando conversou com o mentor que fazia uma avaliação de sua experiência na terra. Todos nós vamos ter um mentor quando a gente desencarnar, ele vai trazer a ficha lá e vai fazer avaliação. isso é normal, o espiritismo nos deixa claros. Fazer uma apreciação do que nós fizemos, se aproveitamos a experiência humana, se nos comprometemos com o desvio, se realmente crescemos, evoluímos. Pois bem, o mentor espiritual fez a avaliação da ficha da dona Flauzina e falou para ela, olha, você realmente foi uma mulher de valor, adorável, mãe de família, cuidou bem da família, honesta, digna, trabalhadora no campo do bem, praticante da caridade, médium, vejo aqui muitos méritos, mas há também aqui um pequeno problema na sua vida, um compromisso não cumprido. Compromisso não cumprido, perguntou a dona Flauzina, não estou entendendo. Sim, Gumercindo, o seu marido, mas como falou a dona Flauzina espantada, compromisso não cumprido, o que é isso? Eu não vivi 48 anos com o Gumercindo, não suportei estoicamente a sua rabugice durante 48 anos? Está aí, Flauzina falou o mentor, o seu problema, você suportou o Gumercindo, seu compromisso com ele era diferente, minha filha, vocês estavam juntos para se harmonizarem, e não para se digladiarem. Faltou-lhe, minha filha, a caridade que compreende, que tolera, que ajuda, que perdoa, e Gumercindo, saiba, precisava muito de você. Ele traz velhas neuroses de vidas anteriores, problemas sérios, que hoje o afligem, o induzem a esse tipo de comportamento. E como de certa forma, você é responsável por aquilo que seu marido é hoje, em face de influências que exerceu sobre ele em vidas passadas, eu não vejo alternativa se não voltarem vocês à experiência em comum. Você vai casar-se novamente com o Gumercindo na nova vida. E dona e dona Flausina, que tanto ansiara livrar-se do marido, não teve alternativa se não preparasse para uma nova experiência em comum no casamento. Procurando internalizar desde logo aquela lição básica, fundamental, o objetivo do casamento não é nós nos tolerarmos um ao outro, o objetivo do casamento é nós nos harmonizarmos diante das leis divinas. As pessoas se iludem muito, eu acho, no meio espírita principalmente, as pessoas se iludem muito com ideias meio equivocadas, como, por exemplo, a ideia das famílias espirituais. Assim era Mário Vicente, espírita, convicto, participante do movimento espírita, apaixonado pela ideia das famílias espirituais. Já pensou falava ele para um amigo morar com a minha família espiritual, olhar todos na mesma direção, cultivando os mesmos ideais, perfeitamente afinados em relação aos objetivos da vida, um por todos, todos por um, beleza, um paraíso. E você vive com a sua família espiritual? Perguntou o amigo. Mário Vicente esboçou um sorriso triste, ah, quem me dera, quem me dera. Lá em casa estamos mais na base do cada um por si e Deus por todos. É muita briga, muita discussão, desentendimento, somos velhos adversários ligados pelas cadeias do sangue. Recebeu alguma revelação? Perguntou o amigo. Não, nem seria preciso, basta observar nossas brigas, a gente vive as turcas lá, vivemos brigando ali com desentendimentos os mais variados. então a barra é pesada, pergunta o amigo. Bom, adianta Mário Vicente, também nem tanto, né? Eu gosto muito de minha esposa, ela é uma mulher dedicada à família, uma mulher honesta, digna, mas ela tem pavio curto, ela é muito intempestiva, ela explode com facilidade, tumultua o ambiente do lar e na verdade Ernestina é o meu teste de paciência, frequentemente os nossos santos se desentendem. E os filhos? Adoro todos eles, mas são espíritos imaturos que me dão muito trabalho. Pedro mais velho há pouco tempo quase se envolveu com drogas. Júnior do meio, aborrecente típico, vive a me contestar, Jussara mais nova é um doce de menina, mas puxou o gênio da mãe, se contrariada sai de perto. É, falou o amigo, certamente são seus credores, cobram por passar das ofensas. Sim, sim, falou Mário Vicente, eu sei de tudo isso, estou procurando fazer o melhor, mas sabe, eu sinto falta da minha família espiritual, daquela vivência tranquila, feliz, de espíritos perfeitamente afinizados, com uma afinidade profunda, olhando na mesma direção, cultivando os mesmos ideais, Mário Vicente deu um suspiro longo e falou, ah, eu tenho muita saudade, certamente andei aprontando muito em vidas anteriores, e hoje eu estou aqui, a minha família lá nas alturas, a minha família espiritual, e eu aqui amargando o pagamento das minhas dívidas, o reajuste com as pessoas. E você espera reencontrar a sua família espiritual? Perguntou o amigo, sim, claro, eu estou trabalhando para isso, e de cumprir os meus deveres junto à família humana, para que Deus me conceda a graça de encontrar a minha família espiritual quando eu desencarnar. Os filhos se casaram, vieram os netos, ampliaram seus problemas, as dificuldades, os Vicente até que conseguiu sair-se relativamente bem, procurando fazer o melhor, cumprindo o evangelho no lar, procurando entender a família, ajudando filhos e cônjuges, netos, Nora, Gerro, fazendo o melhor, sempre com a ideia de que quando ele desencarnasse, Deus lhe concederia a graça de reencontrar a sua família espiritual. Aos 85 anos, Mário Vicente desencarnou, foi muito bem recebido na espiritualidade, foi um homem de valor, trabalhou muito, ajudou muito no movimento espírita, desenvolveu largas iniciativas no campo do bem, cuidou muito bem da família, então ele foi muito bem acolhido, foi aquele espírito com méritos para estar numa situação muito boa na espiritualidade. Então logo ele se adaptou à nova situação, procurou um mentor espiritual. gostaria de ter notícias da minha família espiritual. Vão bem, falou o mentor, muito bem, nas lutas de sempre, lutando, sofrendo, aprendendo, como todos os homens. Mas a minha família espiritual está reencarnada? Perguntou Mário Vicente surpreso. Uai, falou o mentor, era mineiro. você esteve com a sua família espiritual o tempo todo e não se deu conta disso? Não, não me refiro à família humana, falou Mário Vicente. Eu refiro minha família espiritual. Anseio por reencontrar os meus amados de briscas eras, uma alma de eleição perdida nas brumas do passado. Falou bonito, Mário Vicente, disse o mentor, falou bonito, meu filho, mas você está totalmente equivocado. A sua família espiritual é aquela que marcou suas atividades na terra, no desdobramento dessa existência. Seus filhos, irmãos, pais, são velhos companheiros de luta evolutiva. A sua esposa é uma alma de eleição. Há muitos séculos vocês têm múltiplas existências passadas por experiências em comum. Não entendo, falou Mário Vicente, eu como é que eu poderia estar com a minha família espiritual se vivíamos as turras? Pois haveriam de viver as turras, falou o mentor, ainda que morassem na esfera do Cristo. Como ensinava Jesus, ainda muita dureza no coração do homem. E agora, o que devo fazer? Perguntou Mário Vicente, desolado. Bem, meu filho, você sempre se jogou um retardatário em relação à sua família espiritual, na verdade, esteve sempre um pouco adiante dela. A sua família que é retardatária. Seja agora o que você sempre foi enquanto encarnado, ajude a sua família. Seja um mentor espiritual, acompanhe seus filhos, seus netos, a esposa, ajude-os para que sejam firmes e fortes no enfrentar as provações humanas, crescendo espiritualmente, para que o reencontro entre vocês se dê mais tarde em base de vitórias sobre as provações humanas, ensejando-lhes um luminoso porvio. E Mário Vicente, que tanto sonhar em encontrar a sua família espiritual, observou, constatou, surpreendido, que estivera com ela a vida toda, sem se dar conta disso. Muita água rolaria no rio do tempo até que todos ganhassem asas, habilitando-se a convivência perfeita. O sucesso no casamento, meus amigos, não está relacionado com encontrar a alma gêmea, não está relacionado com encontrar uma família espiritual. O sucesso no casamento, ele só poderá ser alcançado por aqueles que se empenham realmente em cumprir as leis divinas, que estão perfeitamente expressas no evangelho. Quando formos capazes de vivenciar o evangelho, estaremos em condições de conviver bem em qualquer lugar, com qualquer família, fazendo sempre o melhor. Um caráter agressivo, uma vocação para a neurastenia, para a deparação, a incapacidade de perdoar, de compreender, de ajudar, tudo isso azeda a qualquer relacionamento e torna as pessoas incapazes de conviver e, consequentemente, de serem felizes. Há um engano básico, fundamental, cometido por aqueles que se casam na maior parte das vezes. O cidadão está esperando que o casamento dê certo para ser feliz, sem compreender que é preciso ser feliz para o casamento dá certo. Somente assim. A pessoa feliz é que tem condições para fazer a felicidade do casamento. Essa história de você ir atrás do casamento para ser feliz e você é infeliz, não se realizou como ser humano, não vai dar certo. A felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. E nesse particular, no empenho por sermos felizes, é preciso definir bem a questão do amor. Há muito engano, muitos equívocos que as pessoas comentem em relação ao amor. O amor não é uma flecha de cupido que nos atinge. O amor não é uma fonte que brota burbulhante. O amor não é uma chama de atração efêmera, como sugere a bela, mas equivocada expressão poética de Vinícius de Moraes. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Pobre poeta, não entendia nada, absolutamente nada, de amor. Amor não é nada disso. O amor é muito mais que isso. O amor é uma semente abençoada, minúscula, pequena, mas é uma semente de luz que pede muito carinho, muito cuidado, muita solicitude para que ela germine, desabroche, cresça, floresça, frutifique, frutos abençoados de uma convivência pacífica, de uma convivência proveitosa, alegre, feliz, considerando-se fundamentalmente que amar é querer o bem de alguém. Isso é amar. É querer o bem do outro. Por isso, amar, em essência, é sinônimo de compreender, perdoar, tolerar, ajudar, tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Somente assim, querendo o bem do outro, trabalhando pelo bem do outro, é que nós estaremos efetivamente contribuindo para um casamento feliz. hoje, talvez, desajustados, desalentados, meros condôminos na sociedade conjugal, mas amanhã, com o exercício do amor legítimo, que é querer sempre o bem do outro, então, sim, seremos amigos, amantes de verdade. É lamentável quando as pessoas dizem que suportam o cônjuge por amor aos filhos ou respeito à religião. na avaliação de nossas experiências terrenas, quando chegar a nossa hora, um dos itens fundamentais vai dizer respeito à nossa convivência com as pessoas. Retornamos ao mundo espiritual levando mágoas, ressentimentos, rancores, ódios, recíprocos, estaremos muito mal na espiritualidade. Retornamos ao mundo espiritual levando o carinho, a saudade de muitos com quem nós nos relacionamos, fazendo sempre o melhor, cultivando esse amor maravilhoso que é querer o bem do outro, é trabalhar pelo bem do outro. Então, sim, estaremos habilitados a viver em altos planos do infinito, habitados por almas gêmeas, gêmeas na solicitude, na capacidade de doar-se, de amar, de querer o bem do outro, de trabalhar pelo bem-estar da comunidade. Estão em moda atualmente os manuais de autoajuda, que quando fazem sucesso, ajudam muito os seus autores, que ganham muito dinheiro. Beleza, o Estadão vende milhões de livros e ganha muito dinheiro. Nós podemos até ensaiar aqui um manual de autoajuda para o casamento. Um manual bem simples, de algumas sugestões singelas que nós podemos colocar em prática desde agora. A primeira delas, a primeira, chama-se gentileza. Diz André Luiz, experimente tratar os familiares como você trata as visitas. Olha que observação interessante de André Luiz. Experimente tratar os familiares como você trata as visitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, um presentinho para você, estava com saudade dessas coisas. Mostramos o lado iluminado para as visitas. Geralmente, o lado sombrio para a família. É preciso mostrar o lado iluminado para a família também. E é importante, nós podemos isso fazer uma experiência. Quando as pessoas se habituam à gentileza, melhora o ambiente. Não tem nada melhor do que você morar com uma pessoa que lhe é gentil no falar, nos gestos, nas atitudes. Uma pequenina coisa, lembrar de uma data, dar um presente singelo, o reconhecimento de um benefício, o gesto de louvor. Nossa, tem tanta coisa simples, gentileza. A gentileza melhora muito e muito o relacionamento. Por isso que André Luiz fala, experimente tratar o familiar como você trata as visitas. E devemos insistir na coisa, ainda que o familiar, por estranheza ou impertinência, possa, em princípio, responder ao nosso bom dia, perguntando, mas por que que você acha que o meu dia vai ser bom? A segunda regrinha básica para um casamento feliz é apresentada pelos psicólogos como reforço. Vamos traduzir isso mais simples, elogio. Elogio. Experimente elogiar os familiares. Ver detalhes elogiáveis, coisas boas que a pessoa tem e vamos falar, vamos destacar. porque as pessoas tendem a se comportar da maneira como nós vemos. Isso é elementar em qualquer relacionamento humano. As pessoas tendem a se comportar da maneira como nós vemos. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Estar sempre apontando mazelas e imperfeições é a melhor forma de exacerbá-las. É como regar plantas. se você regar uma flor terá um jardim. Se você regar espinho terá um espinheiro. Dependendo de como o cônjuge é tratado, o príncipe encantado pode virar um sapo. Melhor trabalhar para que o sapo se transforme no príncipe encantado. Havia um machista incorrigível desses donos da verdade tirando doméstico cujo casamento estava meio conturbado justamente por causa do seu caráter a sua maneira de ser e um amigo sugeriu por que você não elogia a sua esposa? Veja alguma coisa que ela tenha de bom elogia e você vai ver como o relacionamento entre vocês vai melhorar substancialmente. Veja aí elogia a sua esposa. E ele que era desses indivíduos incapazes de enxergar além do próprio umbigo virou-se para o amigo e falou olha mas tem um probleminha aí eu não sei o que eu vou elogiar na minha esposa eu não vejo nada de elogiável e o marido o amigo que eu conhecia muito bem e era muito franco e disse pois eu conheço uma virtude altamente elogiável na sua esposa que virtude é essa que eu não conheço ela é capaz de conviver com você a terceira regrinha simples básica para um casamento feliz nos é apresentada por um dramaturgo inglês que apaixonou-se por uma jovem e quis pedir em casamento mas ele não usou a fórmula básica normal na corriqueira você me daria a honra de casar-se comigo não ele não falou isso aproximou-se dela e disse-lhe você me daria o prazer de passar os próximos 40 anos conversando comigo eis aqui meus irmãos a base do casamento perfeito um diálogo que deve prolongar-se por toda existência quando os cônjuges perdem o gosto pela conversa o amor vai embora pela janela o que sustenta o amor é a conversa não é o sexo não o sexo passa logo o que sustenta o amor é a conversa conversar trocar ideias desenvolver iniciativas conversar franqueza honestidade não esconder nada do cônjuge só um cuidado evitar que a discussão em torno de determinado tema possa virar uma pancadaria verbal isso acontece as pessoas perdem o controle falam coisas que vão se arrepender depois as vezes um casamento estraga-se simplesmente por um momento aí em que o cidadão transformou a discussão numa pancadaria verbal ele fala coisas que o cônjuge não vai esquecer vai lembrar sempre daí o casamento vai ficar estragado por isso nós temos que evitar que uma simples discussão possa virar uma pancadaria Chico Xavier nos dá uma orientação muito interessante a esse respeito ele diz o seguinte quando o ambiente começar a esquentar em casa faça uso da água da paz é a água da paz é uma coisa interessante você vai até o pote e toma um gole d'água essa é a água da paz um detalhe não engula fique com a água na boca esfriando a língua com a água na boca você não poderá falar e não falando interrompe a discussão Chico chama isso de água da paz fique com a água na boca até que você se acalme daí engula daí volte a conversa beleza tipo da coisa que podemos colocar em prática a todo momento ou então podemos fazer como aquele casal que estava comemorando bodas de ouro beleza e um casamento feliz e o pessoal perguntava para o casal qual o segredo do sucesso no casamento vocês vivem felizes aí há 50 anos e ambos respondendo muito simples quando nós nos casamos combinamos quando o ambiente começasse a esquentar em casa um de nós iria fazer um passeio no campo e ambos tinham o aspecto saudável corado de quem vai frequentemente ao campo enfim minha gente todas essas todas essas orientações funcionam muito bem questão da gentileza do elogio da conversa tudo isso funciona muito bem é ótimo desde que não nos esqueçamos de que isso tudo deve fazer parte de um contexto que é a vivência do evangelho isso é fundamental isso é algo que nós não podemos deixar de lado se nós queremos viver bem na terra com qualquer pessoa aproveitando integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana é fundamental é básico é indispensável buscar as marcas do Cristo que representam a renúncia o sacrifício pessoal em favor do bem comum essas são as marcas do Cristo quando você é capaz de renunciar aos seus interesses pessoais em favor do bem comum você estará realmente integrado nas marcas do Cristo e eu fico sempre pensando quanto mais estudamos o evangelho e a doutrina espírita mas vamos nos compenetrando de que o que vale realmente é isso de que nós estamos na terra fundamentalmente para conquistar as marcas do Cristo no dia em que nós conquistarmos as marcas do Cristo iremos morar em altos planos do infinito iremos ficar livres da fieira das reencarnações expiatórias fundamental portanto conquistar as marcas do Cristo e certamente muitos de nós quando no mundo espiritual nos preparávamos para a presente existência perfeitamente conscientes dessa necessidade perfeitamente conscientes das nossas responsabilidades teremos elevado o pensamento em oração para dizer assim Senhor quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo e Senhor o desejo em que dia por dia me aprofundo deixa-me renascer em qualquer parte entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas quanta ilusão em que me debatia crendo que o desespero fosse prece arrogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse imitava na terra o labrador a temer pedra e lama vento e bruma aguardando milagres de colheitas sem plantar coisa alguma entretanto Senhor agora sei que o trabalho é divino compromisso estímulo do céu guiando-nos nos passos e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço assim quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens meus irmãos que me esqueça em trabalho e me lembre das mãos não me dês tempo para lastimar-me que eu busque tão somente a luz que me acenas no anseio de seguir te quero trabalho apenas dá que eu seja contigo onde estiveres uma resta de paz que eu seja alguém sem destaque sem nome e se ouvir de no bem e se um dia uma cruz de pedras e agravos reclamar-me a tarefa e o coração não me largues ao susto a que me enlei ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia entre bênçãos de fé e preces de perdão não consintas que eu retorne ao tempo morto do a ilusão convertida em desconforto dá-me os calos da paz nas tarefas do bem a servir e servir sem perguntar a quem ouve celeste amigo aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas onde sempre estiveste e sempre continuas plantando amor em todas as estradas para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas Jesus nos abençoe as tuas tremendo amor as tuas as tuas Legenda Adriana Zanotto